E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! E já está disponível o jogo misterioso da Epic Games dessa semana, bora conferir? Bora! O jogo dessa semana é o Man Eater! Eu não quero! E venci a maior fantasia de força, como um predador alfa dos mares, um terrível tubarão. Minier é um RPG, tubarão PG. Isso aqui é uma porcaria! De ação para um jogador em um mundo aberto com qual você é um tubarão. Não me diga! Coma tudo, explore e evolua. Esse é um jogo de ação e RPG para um jogador. O link vai estar na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.